Olá, boa tarde, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido um final de semana abençoado e que nossa semana se inicie também com as bênçãos do nosso Senhor. Nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje a page 59, ok? Portanto, open your book, please, page 59. Abram seus livros, por favor, na página 59. Na página 59, o tema da nossa aula é I have many friends and we like to play, ok? Eu tenho muitos amigos e nós gostamos de brincar, ok? Observem aí que há um diálogo, certo? Nesse diálogo a tia vai ler e a tia pede que vocês também estejam juntamente comigo repetindo, ok? Let's go, repeat with me, vamos lá, repita juntamente comigo. Hi, my name is Geraldo. I am nine years old. I am Brazilian. O que ele fala? Olá, meu nome é Geraldo, tenho nove anos de idade e sou brasileiro. No próximo quadro, tem a outra pessoa que se apresenta. Quem é ela? Sally. Repeat with me. Hello, I am Sally. I am Tim. I am from Tina, ok? Então, ela diz que é Sally, tem dez anos e que ela é de onde? Da China. Na sequência, tem o colega, a próxima apresentação, que neste caso é de Bob. Hi, there. I am Bob. I am ten years old to you. I am America, ok? Ele diz aqui o quê? Olá, eu sou Bob e tenho dez anos de idade também, né? Porque é a idade mencionada por Sally. E ele diz que é o quê? Sou americano, ok? Na sequência, ele tem aí, volta de novo a palavra, pra quem? Pra Geraldo, né? Que ele fala, I have many friends. They are very special, né? Então, ele diz o quê? Eu tenho muitos amigos, né? Eles são muito especiais. Na sequência, nós vamos estar observando aqui que ele diz, Read and detect and write the objects in the correct table, tá? Então, nós vamos observar, nós vamos ler os objetos, ler, na verdade, o texto aqui, né? Sorry. E na sequência, nós vamos estar colocando os objetos na tabela correta, certo? Então, vamos ler o texto e, posterior a ele, nós vamos dividir o que é que pertence a Sally e o que pertence a Bob, ok? Let's go! Então, tem aí abaixo o quadro Sally e Bob. Conforme a tia Luana vai lendo, vocês vão de imediato já colocando, ok? Pra facilitar a vocês. Então, vamos lá. Sally and Bob are friends. Então, Sally e Bob são amigos. They have many toys. Eles têm muitos brinquedos. Na sequência, ele começa a listar quais são os brinquedos de Sally. Sally has a doll. Então, nós já vamos iniciar da seguinte forma. Mencionando o nome de Sally, ok? Então, ele já menciona Sally e nós vamos aí estar listando quais são os brinquedos de Sally. Sally and Bob, ok? Então, vamos lá. Sally has a doll. Então, Sally já tem o que? Uma doll, uma boneca. A jump rope and a ball, ok? Então, ela tem o que? Uma corda, certo? Uma corda de pular. E ela tem o que? Uma bola, certo? Então, ela tem uma ball. Deixa eu só colocar aqui. At the moment. Ela tem uma ball. Sorry. Ela tem aqui uma ball. Sally has a doll, a jump rope and a ball. Então, ela tem uma boneca, uma corda de pular e uma bola. E Bob começa a listar o que ele tem também. Bob has a robot, a car and a inyo-yo. They both have kites, ok? Então, ele diz o que? Que Sally tem uma doll, uma jump rope, uma ball e uma kite, ok? Então, vamos lá colocar o que a Sally tem. Quais são os toys de Sally? Uma doll, uma jump rope. Na sequência, o que mais? Roll, uma ball e uma kite. Ambos têm o que? Pipas, tá? Ambos têm pipas. Então, nós vamos colocar kite também para todos, ok? Para eles dois, no caso. Então, essa é a sequência dos toys de Sally. Doll, jump rope, ball e kite, ok? Na sequência, nós vamos estar obtendo quais são os toys de Bob. Que neste caso é robot, ok? Robô. Posterior, car. Na sequência, ioiô e o mesmo que Sally tem, que é o que? Kite, ok? Então, essa é a sequência. Dos brinquedos de Sally, que foram listados. E dos brinquedos dos toys de Bob, ok? Very good. Na page, let's go, page 60, tá? Nós vamos aí. Do you have many toys? Ele pergunta, você tem brinquedo? E aí, você vai dizer yes ou no e mencionar quais são os brinquedos que você tem, ok? Na sequência, ele tem aí uma lista, tá? Com também vários outros brinquedos de três colegas. Esses três colegas são Alicia, George e Bob. Bob e John, tá? Bob e John. Então, nós vamos à primeira lista. Vamos lá. This is Alicia. She is Tim. She has two dolls, one ball and a jump rope. Então, ele tá listando aqui quais são os toys que Lisa tem. Então, Lisa tem quais toys? Lisa tem... Vamos lá. Aí, tem três quadrinhos, box abaixo. Você vai já nomear, ok? Então, Alicia, number one. George, number two. Bob and John, number three, ok? Então, a tia vai traduzir agora e vocês vão colocar a sequência dos números, ok? Então, Alicia tem duas bonecas, duas bonecas, uma bola e uma corda de pular. Então, na sequência, nós temos aqui na sequência. Então, observem aqui. Qual aqui é a lista da sequência de Alicia? O primeiro, o segundo ou o terceiro quadrinho? É qual? É esse aqui. Então, vocês irão colocar a number two aqui. Ela tem duas dolls, uma ball e uma jump rope, ok? Na sequência, nós vamos estar observando aqui. This is George. He is eleven. He has a robot. Two balls. Ah, iyo-yo and a kite. Então, o que que George tem? Ele tem... Este é George. Ele tem onze anos. E os brinquedos dele? Duas balls. Two balls. Ah, iyo-yo and a kite. Então, ele tem o quê? Então, ele tem o quê? Duas bolas, um robô, um iyo-yo e uma pipa. Então, vamos lá novamente. Qual é o que os brinquedos de bola? Vamos lá? Então, ele tem two balls, um iyo-yo, um robot e uma kite. Então, nós vamos marcar pra ele, number two, aqui nessa primeira sequência, ok? Por último, nós temos aí... We are Bobby. We are Bob and John. Então, nós somos Bob e John. We are Tim, né? Nós temos dez anos. We are twins. We have many toys. We have two robots. One jump rope. Two kites and a ball, ok? Então, ele fala o quê? Ele tem o quê? Ele tem... We are twins, ok? One jump rope. Two kites and a ball. Então, ele diz que nós somos Bob e John, certo? Nós somos gêmeos, ok? Twins, nós somos gêmeos. E na sequência, ele vai listar os brinquedos. Nós temos, né? Brinquedos que são... Dois robôs, uma corda, duas pipas e uma bola. Que na sequência, nós vamos marcar essa sequência bem aqui, ó. Vamos lá? Two, one, three. Ok? Two, one, three. Número dois, um e três. Para a sequência, ele está abaixo dos brinquedos. Na sequência, eu vou estar explicando a vocês algumas utilizações do verbo, ok? Nós vamos utilizar o verbo have. Tia Luana, o que é o verbo have? Ele é o verbo ter, tá? Ele é o verbo ter. Ele se apresenta, ele vai se apresentar aí no livro de vocês de duas formas. Quais são essas formas, Tia Luana? Ele vai aparecer primeiro como have, ok? E vai aparecer também como has, tá? Have, has. Tia Luana, há alguma alteração com relação à utilização do have e com relação à utilização do has? Sim, há a questão dos prônus, tá? Dos personals prônus, as quais eu vou fazer a utilização. Lembra que nós fizemos em sala? Que eu lembro sempre a vocês quais são os personal prônus. Ai, you, he, she, it, ok? Então, é isso que nós devemos estar atentos. Tia Luana vai estar colocando aqui. Para ri, she, it, nós fazemos uso de quem? Do has, ok? Que é o verbo ter, porém eu devo usar para ri, she, it, ok? Na sequência, eu vou estar listando a vocês quais são as pessoas, os prônus, as quais nós devemos estar usando o have, tá? Que são I, we e they. E são esses aqui que eu vou mostrar a vocês que eu vou utilizar a partícula have, ok? Então, vamos lá, review, revisar. Para ri, para ri, she, it, eu uso has. Para I, you, we e they, eu uso have. Seus significados. Ele, ela e which para coisas, objetos ou seres inanimados. Na sequência, eu tenho eu, você ou vocês, nós, eles ou elas, ok? Então, na sequência vai ficar assim, ele tem, ela tem, eles ou elas tem. Ele, quais os objetos, seres inanimados tem. Eu tenho, você tem, nós temos, eles tem, ok? Então, essa é a conjugação do verbo has e have e a utilização das pessoas correspondentes à sua utilização, ok? Na sequência, nós vamos observar que no livro de vocês, ele já inicia com esse let's practice, tá? Na qual vocês deverão estar ordenando essas frases. De que forma há essa ordenação de frases? Na page do livro de vocês, page 61, nós vamos observar que tem aí a seguinte designação. A tia vai fazer uma, tá? Para explicar a vocês qual é a estrutura dessas frases. Por exemplo, aqui no primeiro, ele diz, I have. Tem aí, aliás, na liter, vamos pegar aqui a liter A, né? Vamos pegar a letra A. Tem aí, I, don't have and they, tá? Então, para que eu possa dizer que elas têm uma boneca, eu devo fazer a seguinte utilização. Eles ou elas, eu vou utilizar o veem, certo? E aí, eu pergunto a vocês. Se eu vou utilizar eles ou elas, eu uso has ou have? Eu vou utilizar o quê? O have, porque o have eu uso para veem. Na sequência, então, vamos lá, a liter A. They have a doll. Então, elas, na sequência, nós vamos dizer o quê? Que elas têm uma boneca. They have a doll, ok? Ah, teacher Luana, por exemplo, eu poderia nomear a quantidade dessas bonecas? Sim, no problem, sem problema, ok? Na sequência, nós vamos observar que tem aí na liter B, have we a car, tá? Nós não vamos fazer a liter B, porque eu vou precisar de um example para utilizar para vocês agora com o has. Onde nós vamos tomar como exemplo a liter A. Aliás, sorry, a liter D, ok? Na liter D, ele diz she, tem aí, embaralhado, a, cat, has e she. Então, she has a cat. Mais uma vez, eu pergunto a vocês. Se eu vou falar ela, tá? Então, eu vou usar has ou have? Eu vou usar o has, tá? Bem que o ela, bem, logo aqui na descrição aqui, na informação. Então, vamos lá. Se eu vou falar a frase, she has a cat, ok? Ela tem um gato. Então, nós vamos usar, diferentemente de they have a doll, tá? Elas têm uma boneca. Eu vou usar o has, ok? She has a cat. Devido a utilização que eu disse a vocês anteriormente, que para he, she e it, eu uso has. Para I, U, I, V, eu uso have, que é o que eu estou demonstrando a vocês aqui nas frases abaixo, ok? Lembrando que a estrutura das frases em inglês, ela é sendo afirmativa. Nós temos aqui sujeito, que no caso é vei, o verbo e o meu complemento. Que é isso que vocês deverão fazer nessas questões que ficarão aí abaixo no homework para vocês, ok? Espero que todos tenham entendido. Por hoje é só. Bye, bye. See you later.